Música 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 Vem a quarentena, fã, 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 Dia Samuel educada, e dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Me aparece na minha boca, eu te falo da energia Dia Samuel educada, e dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Vão fazer socorrimo, bebê Vão fazer socorrimo, bebê Bora aqui! É um solinho descarado, pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra seguir, deixa o quiseira estrada Solinho envolvente, pra tocar no paletão Já tem um monte de novinha, batendo a bobocha Bora, Zé, Jovemins! Vai lá aí! Zé, Jota, Xô! A banda vai queimada do meu Piauí! Vão lá! Passou! E quando chega o quiseira, ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? E o solinho descarnado, pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra seguir, deixa o quiseira estrada E quando chega o quiseira, ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? E o solinho descarnado, tá fazendo rebolar E a poeira vai pra seguir, deixa o quiseira estrada Já tem um monte de novinha, batendo a bobocha E o solinho descarnado, tá fazendo rebolar E a poeira vai pra seguir, deixa o quiseira estrada E a poeira vai pra seguir, deixa o quiseira estrada E a poeira vai pra seguir, deixa o quiseira estrada Mas pra cada um do meu Piauí Tchau!